Se você soubesse O poder que tem a oração Pois Deus jamais rejeita Um contrito coração Quando tudo parecer perdido E estiver sem forças pra lutar Então dobre os seus joelhos E comece a orar Josué orou E o sol Deus fez parar Daniel orou E na cova os leus não podem lhe tocar Ana orou E nasceu seu Samuel Pois Deus responde A oração de quem é fiel As mãos de Deus se movem enquanto eu oro O impossível acontece enquanto eu oro Deus atualiza o inferno enquanto eu oro Barreiras e laços se quebram enquanto eu oro As portas se abrem enquanto eu oro Acontecem milagres enquanto eu oro A oração de quem é fiel A oração é uma arma poderosa Pois é olhando que o crente vê vitória As mãos de quem é fiel As mãos de Deus se movem enquanto eu oro O impossível acontece enquanto eu oro Deus atualiza o inferno enquanto eu oro Barreiras e laços se quebram enquanto eu oro As portas se abrem enquanto eu oro Acontecem milagres enquanto eu oro Deus cura infernidades enquanto eu oro O céu se abre enquanto eu oro E Deus se inclina pra ouvir Acontece mesmo assim Pois quando a igreja ora O inimigo não aguenta Quando a igreja ora Deus envia do céu a providência A oração é uma arma poderosa Pois é olhando que o crente tem vitória Pois é olhando que o crente tem vitória Pois quando a igreja ora O inimigo não aguenta Quando a igreja ora Deus envia do céu a providência A oração é uma arma poderosa Pois é olhando que o crente tem vitória Pois é olhando que o crente tem vitória Pois é olhando que o crente tem vitória O crente tem vitória Pois é olhando que 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 o crente tem vitória